Eu sinceramente ainda não acredito que o Aukiji entrou para o bando do Barba Negra. É incrível como o Aukiji conseguiu derrotar em questão de segundos o filho da Big Mom. Cracker o cara deu muito trabalho pro Luffy e na hora de enfrentar o Aukiji o cara falta se cagar de medo. Mas em um combate entre o Katakuri e o Aukiji. Quem vocês acha que ganharia? Não significa que ganharia? Não significa que ganharia? Não significa que ganharia? É isso aí. É a primeira pessoa que ganha. 1,5 milhós. E aí